Orupa, utang pa, okay sopa, vay siapa, roi orupa, olupaa koko a supa, oybanopaa. Orupa, utang pa, kwa as quote, bay siapa, oyu pa. Ulupaa koko a supa, oybanompaa. Opa, oitã, opa, oas oupa vai existir? Opa, opa, o ocupo, oas oupa, ovanor, opa ela. AHHHHHHHHH Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL